Música Música Moqueca agora, então, Alexandrina? Moqueca de peixe agora. O que é essa moqueca? Corvina, que nós compramos 3kg de corvina. É, eu não vi a corvina ainda. Música Então lá na Bahia, você lembra que peixe usava? Lá não tinha esse peixe. A gente fazia com... Peixe de rio, né? Peixe de rio. Eu vou pôr aqui na água, que eu vou acabar de cortar o pimental. Uau, essa faca é grande, hein? Uau, olha o pimentão. Pimentão grande e uma faca maior ainda. Olha, hoje o tempero vai ser diferente, olha, é tudo assim. Ah, tu vai cortar em rodelona assim. Para fazer a moqueca não corta pequenininho, é assim. Ah, porque daí aparece os pedaços, né? Hum, tô gostando. Eu gosto quando é diferente. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Tu não gosta da sementinha, não? Porque senão vai nascer um pé de tomate de pimentão na barriga da gente. Ah, é? Tu acreditou nessa história, Alexandre? Não, eu não, eu tô brincando. Eu tô só brincando assim. Então, você falou que não tinha camarão na moqueca que vocês faziam, né? Não, lá não. Mas nem pitua esse de água doce? Não, nem pitua, porque lá a gente não comprava. Só comprava o peixe. Porque era caro, né? Caro, camarão é caro, filho. Peraí que eu lembrei de uma coisa. O que que tu lembrou? De pôr o camarão para endurecer um pouquinho. Endurecer? É, tem que coisar ele, peraí. Camarão não se põe direto. Ah, é? É. Eu sempre põe direto. Não. Tu dá uma fervida nele, como que é? É. Aqui, ó. Tá? Então isso aí é para endurecer o camarão? Uhum. Eu vou pôr no fogo. Tá. Dá uma fervida, então. É. Deixa eu ver. Olha só. Então, e o peixe não precisa passar um limãozinho nele? O peixe não, porque o limão cozinha o peixe. Tá. Nem para tirar cheiro de nada. Não, não precisa. Vai com o cheiro que tem, então. Vai com o cheiro que tem. Porque o limão cozinha o peixe. Eu posso pôr um pouquinho de vinaigre. Ô, Alexandre, nessa moqueca vocês faziam quando sobrava dinheiro ou fazia direto? Fazia quando sobrava dinheiro. Porque era um prato especial, então. Não, na dona senhora, não. Ah, não? Não, tô falando na tua casa. Na minha casa, quando sobrava dinheiro. A gente fazia mais na Semana Santa. Ah, porque não podia comer carne. Porque não podia comer carne. Daí o dinheiro da carne comprava o peixe. E essa paçoca, assim, de amendoim? Não, a paçoca eu aprendi a fazer aqui, com o seu peixe. Mas lá, então, vocês não comiam paçoca? Lá eu não comia paçoca. Nem tinha esse costume, então? O que comia a gente lá, porque não tinha... Era muito difícil amendoim, então a gente não fazia paçoca. A gente fazia licuri com farinha pisado no... Ah, licuri com farinha de mandioca. Pisado. É uma delícia também. Puxa, vamos um dia buscar isso aí. Vamos um dia. Eu tô louco pra conhecer esse licuri. Nossa, é. Ele é um coquinho pequenininho, bonitinho. A gente fazia rosário pra pendurar, assim, no pescoço. Ah, é? Mas ele, quando seca, ele não estraga. Mas eu fazia brincando, assim, pra brincar. Ah, de brincadeira. De brincadeira. Só que ia comendo. Aham. Puxarra do pescoço ia comer. Ia comer. Rosário alimentício. Aham, é. E ele tem gosto de coco? Tem gosto de coco. Mas é parecido, é mais gostoso, diferente? Ele é mesmo que fosse um coco. Mesmo que fosse um coco. Só que é bem pequititico mesmo. Aham. E aí, a gente pisava, usava ele muito, porque às vezes tinha, era difícil coco. Aí, em vez da gente comer o bacalhau com coco, eu comia com leite de licuri. E dá pra tirar o leite do mesmo jeito? Uhum. Do mesmo jeito. Só que dá mais trabalho. Porque ele vem dando uma casquinha também, né? Ele vem pequenininho. Aquele coco pequenininho que a gente tem que quebrar. Ficar noites e noites assim, quebrando, pra juntar aquele muito. Teve uma mulher do Maranhão que me falou assim, que a mulher tava boa pra casar quando ela conseguia quebrar mais de não sei quantos quilos numa sentada. Numa sentada. É. Não. Lá em Nova Sori, a mulher conseguia casar quando souberte fazer um pavio. O que que é pavio? O que que é pavio? O pavio de candeeiro? Uhum. Como que faz um pavio de candeeiro? Eu sei fazer. É? Mas me conte como é. O pavio eu aprendi a fazer. De algodão? De algodão. Ah, é. De algodão. Que interessante. Aquele ali, ó. Eu sei fazer aquele que tem ali dentro. Deixa eu filmar ele. Não, deixa eu tirar pra você ver. O candeeiro tá sujo. Mas esse aí não é na bairra? Aqui, o pavio. Ah, esse é o pavio? Esse é pavio. Ah, é. Mas isso aí é fácil, não é? Isso aqui é fácil. Mas tem mulher que casava antigamente que não sabia nem fazer um pavio. Nem esse facinho não sabia fazer. Nem isso aqui não sabia fazer. Ah. Delas que casou que nem um botão não sabe pregar na camisa. Sim. Esse candeeiro aí nunca usou, hein? Esse candeeiro não. Esse aí é lembrança do? De Nova Souris. Ah, esse é de Nova Souris? De Nova Souris. Ah. É. Tu trouxe de lá quando viajou lá? Foi, foi. Eu trouxe uma esteira, trouxe um prato de barro. Esteira de tabu? Aham. E é uma delícia comer naqueles pratos de barro. Eu também gosto. Nossa, é uma delícia. Então, antigamente só casava se soubesse fazer isso aí. Esse pavio, é? É. Que legal. Se soubesse fazer isso aí. Ah, o camarão, né? O camarão, é. É, é uma coisa. Vou botar todo mundo ali. É, todo mundo aí. Depois eu ponho, depois do camarão, eu ponho essa lagosta. Que lagosta? Essa é a lagosta. Essa lagosta não. É mexilhão. Mexilhão. Essa lagosta. Lagosta. Tu não gostou muito dessa lagosta, né? Não, pode. É gostoso isso. É coisa de... Olha, Valdomiro, tá ali na peneira, olha lá. Olha, olha. Aí, Valdomiro. Olha lá, Valdomiro, mira pra cá. E mira pra cá, Valdomiro. Mostra o que você tá trabalhando hoje. Olha aqui, tomate. Tá bonito esse tomate, né? Muito bonito, é. Quando eu vi, eu falei, ah, vou comprar esse aí. Eu nem sei se tu tinha pedido pra comprar, acho que não, né? Não. É, mas quando a gente vê as coisas boas, tem que comprar. Toda ideia, olha. Aí tu vai misturar a cebola e o coentro aí também? E tudo. Todo mundo vai dentro? Todo mundo vai aqui dentro. E a ordem dos ingredientes é assim? Então... Primeiro tu faz o molho e depois coloca as coisas, né? Não, eu jogo tudo dentro. Jura? Jura. Mas vai mexer no peixe, o camarão, todo mundo junto? Todo mundo junto. E não vai quebrando eles pro caminho? Não, porque eu misturo primeiro pra depois pôr o azeite de indê. E o leite de coco. Vamos ver como é. E vai ver como que é. Então, tu coloca os peixes junto com os temperos. É. E liga o fogo. E liga o fogo. Você vai ver daqui a pouco como que é. Vamos. Eu tô muito apressado, né? Tá, tá vexado demais. Você não tá apressado, você tá vexado. Tá vexado. Tá vexado, Chico. Eu tô com desejo de comer essa moqueca. De comer essa moqueca. De comer essa moqueca. Já que você vai comer. Já. Moqueca com arroz branco, Deus do céu. Nossa senhora, essa moqueca tá muito bonita. Gente, ainda tem o... A gente já fazia assim. Sim, mas... Porque a gente fazia... Ele, lá na Bahia, a gente fazia assim. Agora esse negócio aqui, né? Se ela gostei. A gente fazia caranguejo. É. Agora ficou 100%. Muito bem, Valdomiro. Ai, cadê? Tá lá. Trouxe? Não, tá lá. Tá lá pros passarinhos cagarem em cima. É. Pra buscar. É pra aumentar o produto. É pra aumentar. Pra render. Deixa eu descoberto. Olha lá. E os passarinhos cagarem em cima. Melhor não deixar lá, não. E eles vão comer. Eles vão comer, lembra? Não, traga pra cá. Porque vai que eles derrame. Eu falei brincando, mas é verdade. Não, mas é verdade. Eles vão lá. Valdomiro tá contente. Essa paçoca levanta qualquer divunto. Viu, gente? Ah, é? Pois é só minha, então. Mas hoje tem ninguém morto. Hoje vai pra todo mundo ver. Querendo comer essa moqueca aí. O fogo tá ligado ainda? Tá, né? Tá. Tá, sim. Então tem que ferver essa água, Alexandrina? Tem que ferver pra endurecer. Oê, velho. Esse monte de sapinho aqui dentro. Um monte de sapinho. Sapinho na lagoa quente. Eu vou deixar eles ali enquanto eu preparo o peixe. Isso aqui, ó. Você quer ver ali, não? Bom, tu vai preparar o peixe? Eu vou pôr o peixe aqui. Dentro desse... Dentro desse tacho aqui. Deixa eu ver se o homem limpou direito. Por quê? Ah, tu tá conferindo se tá limpinho. É, tu não tem escama. É, horrível, né? Mas tiver uma escama. Não, tá? Não. É a gordura, né? É a gordura. É a gordura. É a gordura. Outra vez lavando. Aí tu lava o peixe. Outra vez. Lavou duas vezes. Aham. O peixe. O peixe. Agora, tô pôndo aqui, ó. Aí já vai ficar pronto pra ir pro fogo. Já vai ficar pronto pra ir pro fogo. Nossa, vai ser muito rápido isso, então. É, mas eu deixo um tempo o tempero até fazer o arroz. Porque o peixe, ele cozinha muito rápido. Entendeu? Então, enquanto tu faz o arroz, ele vai pegando. Ele vai pegando o tempero. Olha o arroz. Agora é o tempero pronto da Alexandrina. Ai, meu Deus. Ah, negócio duro. Sal com alho e coentro. É, sal com alho e coentro. Até o coentro já sumiu, ficou só o alho. E? Coentro. Depois, se precisar, eu ponho mais. Aí você vai deixar ele... Pera aí. No sal, olha aí. Uma patiachinha de tomate. Você tá roubando. Valdomírio, tu tá almoçando antes do almoço? Não, não. Só almoçando a buchinha, só. Buchinha? É, aqui, ó. Olha o tamanho da buchinha do rapaz. Não, Trenant. Cadê? Isso aqui é só pra dar uma organizada no estômago, entendeu? Até chegar a hora do peixe. Meu Deus do céu, não tá confiando no tomo queca, Alexandrina? Eu não. Porque vai demorar daqui, né? Pimenta do reino. Pimenta do reino. Ó, não pode ser muito. Não, né? Não. Não pode ser muito. Que é pimenta do reino. Tempero moído em casa, na hora. É, moído em casa, na hora. Tem outro sabor. Nossa. Agora um pouquinho de tempero baiano. Tempero baiano. Ó. Vamos ver quantos foi de tempero baiano aí. Olha lá. Agora... colorau. 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 Dá uma cor e não faz mal. É. É, depois eu tenho que arrumar um potinho pra eu for aqui. O peixe tá vivo, gente. Tá pulando. Olha. Aqui vai, ó. Pimentão e tomate. Pimentão e tomate. Ó, gente, ó. Viu tanto? Pimentão e tomate. Já tô começando a imaginar o sabor. É. Quinto e cebola. Quinto e cebola e cebolinha, né? Cebolinha. A cebola tá aí também? Não. Aqui só tem o quinto e a cebolinha. Quinto e cebolinha. Ó. Meu Deus do céu. Tá ficando bonito esse negócio. A cebola. Cebola em pedaços mais ou menos. Não, grande. Grande. Isso aí tu vai deixar enquanto tu faz o arroz. Enquanto eu faço o arroz. Vai pegando um gostinho. Eu vou temperar depois enquanto eu faço o arroz. Aquele outro ali. Ó. Aquele outro ali é o pirão, né? É o pirão. Deu? Deu? Tá lindo. Aqui você já põe o aceite de dendê. Aí já põe o dendê. É. Olha. Vai, pode chegar. O dendê é a gosto, né? O dendê é a gosto. A pessoa pode botar quando quiser, né? É. Ó. Isso aí pra mim, quanto mais, melhor esse negócio. Nossa. É bom demais, né? Tem mais, menina. Ué? Tu vai botar só isso? Só. Por enquanto. Ah, depois vai pôr mais, né? É, depois eu ponho mais. Viu? Sim. Você viu? Só isso, querido? Só. Mas você não passou nenhuma água, né? E que água não tem, pra mim? E aí? Oi. Oi. Oi todo mundo aí, né? Oi todo mundo aqui. Eita, nossa. Menino, menino. Não é brinquedo, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Isso vai ficar melhor que o hipopersono. Vai ficar muito bom. Vai. Eu tenho dúvida aí de comer assim? Hã? Eu tenho dúvida. Eu vou lhe dar só porque você vai te ajudar a fazer a paçoca. Não. Essa panela é boa, né? Pra misturar o tempero. Porque se fizer com a colher, vai arrebentar tudo, né? Gostei desse jeito aí de misturar. Não, filho. Fala pro seu amiguinho aqui, seu coleguinha. Eu me viro só. Seu coleguinha de quarto. Ai, que horror. Me viro só. Eu me viro só. Fala pro seu coleguinha de quarto, tá aqui pra te ajudar. Ah, é? Ah, que dó. Ah, tu não botou leite de coco ainda. Vai botar. Não, não que eu vou esperar. Perder aqui. Pera aí. Continue com a câmera ligada. Sim, senhora. Não desliga as câmeras, por favor. Oh, meu pai. Continue aqui. Ela tá começando a dirigir o filme já. E você vai perder por a casa não, né? Não, não perdo. Eu não perdo. Não perdo nunca. Se eu perder, eu não me perdoo. Não perdo nunca. É bem que eu vou aqui, ó. É um desse? Não. Vai mais ainda. Não, é um desse. Vai mais, não vai? Não. Porque tem um pirão ali. Agora eu vou tirar ela daqui. Viu? Ou aqui. Mas antes eu vou fazer o arroz. E aí, isso aí? Isso aqui é pra... O pirão. O pirão. Esse peixe, ele é uma delícia. Esse aí vai ter que botar água, né? É, esse aqui vai ter que pôr água. Bastante água. Bastante água. É. E depois você passa na peneira isso? Depois eu tenho que tirar isso aqui. Tirar as carnes, né? É, as carnes. E ver se não tem algum espinho. Espinha, vai ter espinha. Vai ter. Santo anjo do senhor. Aqui ele aprontou. Olha lá. Que isso? É liso. Esse é liso igual a quiaba. Esse é liso. Olha, eu não senti o fogo, Chico. Alexandre, não vê que tu pegou a cabeça. Eu vou pôr aqui, ó, Chico. Ah, já vai? Já vou pôr. É. Já vou pôr. Porque daí eu vou fazer o arroz. Ó. Tá vendo? Bastante água. Quase um litro de água. Isso aí fica até a ferver aí. Uhum. Tá bom já? Nossa. Pensa no trem bom. Naldinho, você tá com fome? Eu não. Eu vim tomar café. Ah. Então você vai sair ganhando, porque vai demorar. Não, porque se ele tivesse com fome, ele ia com milhão aqui até. Não, tranquilo. Tá bonito, hein? Nossa, aqui é só para o pirão. E o peixe? Você viu o peixe? Olha. Nossa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto